Salve, seus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez pra falar de uma notícia muito bombástica e muito show, eu adorei muito o novo personagem que tá pra ser desbloqueado com a nova habilidade. O novo personagem, ainda sim, eu já tava contando aí algumas pessoas também, mas a habilidade que vem com ele é show da periquita. Eu vou tá falando um pouquinho agora, vou tá mostrando aqui rapidamente e vou tá comentando também a respeito. Gostaria de saber a sua opinião. Se você gostar do conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho, ativa a notificação e não se esquece de se inscrever, beleza? Temos aqui a informação do Yu-Gi-Moto, vai tá aqui no nosso mundo, beleza? No nosso Yu-Gi-Oh! Do All Links, a gente vai tá desbloqueando ele. Essa informação a gente pegou tanto no Reddit quanto no Game A. Essa aqui diz o seguinte, essa parte indica como desbloquear o Yu-Gi-Moto, suas habilidades e recompensa de nível, plataforma inicial, os cartões que você pode obter ganhando duelo contra ele, valeu? Essa parte aqui que eu tô olhando é do Game A, beleza? Mas você consegue encontrar lá no Game A ou no Reddit. Botando mais pra baixo aqui, a gente tem o Yu-Gi-Moto que tá aqui no level 30, level 40, foi o evento que já teve dele. E aqui tem o seguinte, essa parte aqui foi onde eles tiraram um print, onde tem o personagem onde ainda não pode ser desbloqueável. Então quer dizer que ele vai ser desbloqueável. Aqui fala, ao olhar para como obter as gotas exclusivas de Yu-Gi-Moto, mostre como algumas delas são recompensa, confirmado um pouco do Yu-Gi-Moto como recompensa desbloqueável. Eu falei um pouco meio torto, que eu tô lendo pelo Google Tradutor, essa informação que tá aqui do lado, e eu sou meio Zé do inglês. Mas é bom que a gente se distrai um pouco com o vídeo e vocês dão um pouco de risada aí com o meu Tabajara Clube Inglês. Aqui vocês podem ver a carta que vai ser desbloqueada dele, que é um Valkyrie. Isso aí deixa um pouco a desejar, porque a maioria já tem, porque pegou dos eventos. Mas tudo bem, mais pra baixo aqui você vai ver que tem um Gandora, o Valkyrie, o Gama, o Beta e o Alpha. Quer dizer que essas cartas aqui provavelmente vão ser desbloqueável dele, beleza? Eu espero que ele dê alguma carta diferente aí, e não somente as cartas que a gente já tem. Mais pra baixo aqui, ele fala sobre nota aqui das informações do Yu-Gi-Moto, que não é 100% confirmada, mas acredito que isso aí é real, porque foi pego de fontes aí muito certeiras. Geralmente como o GameAi, ele posta algo, geralmente ele acerta, assim como o pessoal lá do Reddit, dependendo da fonte. Então o site GameAi, geralmente ele acerta em tudo que eles estão fazendo, eles estão de parabéns, estão trazendo um conteúdo excelente de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Espero que a Konami aí cada vez mais possa reconhecer isso, seria interessante aí pra Konami tá dando algumas informações pros youtubers ou pros sites como o GameAi, privilegiados, pra que a gente pudesse divulgar aí pra vocês, né? Mas até então a Konami não tá fazendo nada disso, a gente tem que se virar do jeito que dá. Então vamos lá, colocando aqui pra baixo, tem o seguinte comentário. Aqui são as habilidades que podem ser desbloqueáveis aí com o Yu-Gi-Moto, cara. Isso aqui que foi show da perereca. Nossa, isso aqui eu fiquei muito arrepiado. A primeira habilidade é acesso negado. É a tradução aqui, pra mim isso é um pouquinho complicado, mas eu espero que vocês me ajudem, me orientem a saber dessa primeira tradução aí, dessa primeira habilidade. Pode ser usado a você ter mil, a você cair abaixo de mil pontos de vida. Até o final do próximo turno, seu oponente, nem você, pode invocar por invocação especial, monstros especiais ou de efeito. Ou ativação de efeito dos monstros. Essa habilidade pode ser usada apenas uma vez por duelo. Então você não pode invocar monstros por invocação especial e nem ativar os efeitos do monstro. Eu acho que é isso, né? Deixa aí nos comentários aí, realmente, como é essa habilidade aí, beleza? Mas não é essa habilidade mais esperada, não. Depois temos aqui, o laço que lida. O laço que liga. Até o final do seu turno, o ataque de todos os monstros retratados em campo aumenta o número de monstros em seu tempo de 100. Eu acho que ele aumenta o ataque em 100, mas tá assim. Aumenta o número dos seus monstros em tempo de campo em 100. É o que o Google Tradutor, de vez em quando, dá uma... Essa habilidade só pode também ser utilizada uma vez por turno. Mas aí depois temos aqui, ó. Bem aqui embaixo, aqui onde tá meu dedão. Cartão do avô. Comece o duelo com 5 peças do Exódia. Fábio vai ter Exódia no jogo? Provavelmente. Eles já fizeram o evento do Exódia. Na época que eles fizeram o evento do Exódia, foi um evento testando o Exódia aí, né? Testando a carta do vovô. Deu muito bom. Muita gente gostou. Eu adorei. Eu participei desse evento. Acho que algumas pessoas que estão assistindo agora já participaram. Deixa no comentário o que vocês acharam daquele evento lá do Exódia. É interessante eu saber. É interessante os outros saberem. Eu gostei. Eu tenho até um vídeo no canal que eu bato ali Exódia contra Exódia e a gente empatou os dois sumam no Exódia. Cara, foi show do tom. Foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô muito arrepiado aí. Eu quero muito ver o Exódia novamente aí no jogo. Nem que seja por habilidade aí. Como a Konami fez o teste aí no início do Yu-Gi-Oh aí, né? Quando eu falo início, gente, é porque tem lá por uns 3 a 4 meses aí quando ela lançou o evento do Exódia. Caraca, isso tá sendo muito gratificante, muito bom. Mas eu também quero dar um recadinho aqui no final desse vídeo. Não só falar a respeito disso. Eu queria o apoio de vocês aí no comentário e compartilhando esse vídeo pra que a Konami aí faça o seguinte. Eu acho que já tá na hora, Konami. Já tá na hora de você, Konami, colocar um level a mais dos personagens no portão ou colocar novas cartas. Não tô pedindo, nem a comunidade Yu-Gi-Oh tá pedindo que você tire as cartas e coloque novas. Não. Acrescente novas cartas, Konami. Acrescenta novas cartas no jogo. Acrescenta o level dos personagens. Ou o básico. Você, Konami, tá trazendo muito conteúdo. Isso é show da periquita. Parabéns aí. Cada vez mais trazendo conteúdo pra comunidade Yu-Gi-Oh do All Links, pro seu jogo Yu-Gi-Oh do All Links. Isso é bacana. Show de bola. Mas também eu acho que os personagens que vocês botam pra ser desbloqueado, você poderia jogar ele no portão. Por que não? Pode colocar ele no portão. Seria muito bom. A gente já tem o Pegas, o Bakura, o Melrick, o Caju e Castanha. Joga ele lá no portão. É coisa nova. A gente vai tá lá farmando. Os jogadores antigos estão muitos aí desacreditando no jogo, enjoando do jogo. Porque por mais que você coloque aí conteúdo, por mais que você traga conteúdo, às vezes fica algo faltando. Como a pessoa hoje em dia vai lá batalhar contra o duelista lendário, mas não tem muito o que fazer. Por quê? Porque já pegou quase tudo. Você tá de parabéns aí em ter facilitado a vida de alguns players aí que gostam de PVP, que não é muito do PVE, que não era muito acostumado a jogar num PVE lá, duelando contra o duelista lendário a ter o seu controle, a ter a sua vigilância lá trocando lá na joia, nos bilhetes SR. Mas eu acho que tá na hora. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Vamos esforçar a Konami aí. Vamos ver se ela escuta um pouco a gente aí e traz esse pouco mais aí de conteúdo. Porque ela já tá fazendo muito aí. A gente tem que reconhecer isso. Eu reconheço, mas espero que você consiga fazer um pouquinho mais, Konami. Só um pouquinho mais. Eu sei que é pedir muito, mas é importante pra comunidade do Guiudo All Links. Valeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Conto com o like de vocês, com o comentário de vocês aí. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!